A vida é um aprendizado, a gente vai vivendo e aprendendo, a gente está aqui para isso, aprender. Não precisamos tentar assimilar o que a gente vai aprendendo, que é, precisa se repetir muitas vezes para a gente poder assimilar um pouquinho, a gente escuta os conselhos, mas é difícil também, mas a gente precisa caprichar e aproveitar essa estadia da vida, viver e aprender. Eu perdi o caminho, não é fácil, não é fácil. Eu perdi o caminho, não é fácil, não é fácil, eu não vou ficar, o amor vai estar. Quando a água chega forte e aperta meu coração, tenho que ser forte, perdi com pressão. Eu perdi o caminho, não é fácil, não é fácil, eu não vou ficar, o amor vai estar. Sementes do bem E fazer feliz O meu bem Com tuas ondas Se agitam E agora venha Minha bênção E eu devo a Deus Ele em meu amor E só Ele pode Me amará E agora venha E agora venha Música Posso ser bem, ou é que morrer, Ele ensinou, tudo vai nos dar, o amor, a lição, e vai ser feliz, O irmão, destruí o ódio, com perdão. Eu venci, meu caminho, meu apóstolo, diz aqui, mais assim, eu não vou te dar, O amor, a lição, e vai ser feliz, 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 o amor, a lição, e vai ser feliz. O amor, a lição, e vai ser feliz.